E aí família, Engenhar Madão aqui, Flabinho Vilar TV Novo vídeo, família, explicando o breve recomeço da nossa guilda Minha guilda agora é nova E seguinte, minha guilda agora foi vendida E agora é Interpol, família Tá bom? Foi vendida Tá tudo novo agora, tá bom? Uma guilda focada somente em campeonato É a mesma aliança IBR, só que agora mudou tudo Novo líder, novos membros E agora o foco é diferente, o foco não é só honra O foco agora é só campeonato Agora é só campeonato, família Tá bom? Breve eu vou trazer mais novidades pra vocês Tudo da nossa guilda Vou passar o Instagram aqui, o Instagram que vai criar sou eu Vou tomar conta do Instagram E é isso, família Eu queria deixar claro também que A aliança também não era uma guilda tão competitiva Mas agora a nossa guilda já tá com line Bastante line Já tamo participando desses treinos Já tamo focado no campeonato Já tamo focado na Pro League E é isso A guilda é só campeonato Só campeonato Entendeu? E é isso, família Eu vou tá criando minha line Vou tá fazendo live pro Facebook, não Pro YouTube E vou tá também Fazendo jogadas com minha line Vou tá postando no Instagram Vou tá fazendo tudo Vou tá postando todas as novidades pra vocês E é isso, família É... Se você tem interesse de participar da Interpol Eu vou deixar aí Nos comentários abaixo Qual é os requisitos, tá? Se você tem interesse Eu vou selecionar os melhores E vou... E vou tentar fazer um teste, né? Vamos ver como é que é a jogabilidade Se é competitivo Se não é E assim Level 60 Mas cadê 3.0 E pelo menos mestre Pelo menos mestre Em 3 temporadas, né, titio? Por que não, papai? Aí você não tem pegado mestre Só uma temporada só Aí é barril, né, truta? Então é o seguinte Vou deixar os requisitos nos comentários Vou deixar meu número no WhatsApp E quem quiser me chamar Só passar o filtro Tá aqui nós conversa na hora Vou jogar contigo Vou ver tua jogabilidade Se tu for bom Fala caralho, moleque que joga pra caralho Então é o seguinte Eu vou conversar aqui com o recrutador Aí você entra pra representar a Interpol Aí nos campeonatos Falou, meu truta A minha guilda Com certeza vocês já sabem Ou quem não souber A minha guilda é top 21 do Brasil Cadê? Top 21 do Brasil, tá? E no global ela é Quanto, meu Deus do céu? Aqui, ó Interpol, braba E agora é... Aqui, ó 63 no... No geral Caralho No mundial Braba Então família É só isso mesmo Queria só deixar essa novidade pra vocês O que vocês acharam E deixa aí no comentário, tá bom? É nós família Tamo junto Breve mais novidade Muito bem É uma dúvida É uma dúvida Mas não dá para ver